Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o parecer mandado ao Supremo, que afirmou que as medidas contra congressistas são inconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal decidirá na próxima quarta-feira se medidas cautelares adotadas contra parlamentares investigados, a suspensão do mandato, por exemplo, precisam ou não ser referendadas pelo Congresso. Em parecer enviado à Suprema Corte, a Advocacia do Senado sustenta que a instância máxima do Judiciário brasileiro simplesmente não pode adotar esse tipo de punição em nenhuma hipótese. Este é o segundo parecer do Senado sobre o tema. Num primeiro documento, preparado no ano passado, dizia-se que as punições cautelares que estão previstas no Código de Processo Penal poderiam sim ser impostas a parlamentares, desde que fossem referendadas pela Câmara ou pelo Senado num prazo de 24 horas, a exemplo do que a Constituição exige para casos de prisão em flagrante por crime inafiançável. Esse debate tem como pano de fundo o caso do senador Aécio Neves, afastado do mandato e proibido de sair de casa à noite. O Congresso abriga dezenas de Aécios. Se a posição do Senado prevalecer no Supremo, o país estará diante de um novo absurdo. A Constituição dá aos parlamentares imunidade. Não podem ser penalizados por suas opiniões e seus votos. Estender essa prerrogativa para a delinquência, a corrupção, corresponderia a tratar imunidade como impunidade. O Legislativo não perde a mania de cutucar o eleitor com o pé. Qualquer hora dessas, ele acaba mordendo. Boa noite.